Oi, meus amores, meus amores, queridos, querida, amigo, amiga, bem-vindo ao meu canal, ao canal, ao nosso canal, né? Porque se não é vocês, o canal não existe, não é mesmo, meus amores? Bem-vindo, bem-vindo, meus amores. Hoje, segunda-feira, hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana, a semana começando e eu passando aqui hoje pra dar beijinho no coração de vocês, dizer quanto eu amo vocês, quanto vocês é importante na minha vida, amém? Amo, amo, amo estar aqui interagindo com vocês, meus amores. Quero hoje desejar a vocês uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, feliz, com muita prosperidade espiritual financeira na vida de vocês, da sua família, em nome de Jesus, amores, e compartilhar com vocês essa delícia, olha que vento maravilhoso que tá hoje aqui no norte, meus amores, tá ventando, hoje o clima tá maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês essa benção na minha vida, mas é maravilhoso, amores, tudo de lindo, tudo de maravilhoso na vida de vocês, hoje e sempre, amém? Que Deus o abençoa sempre. Meus amores que ainda não escreveu, meus amores, querido, querida, amigo, amiga que ainda não escreveu ao canal, inscreva-se, inscreva no canal e dá seu joinha, toca o sininho, que assim que eu postar novos vídeos, você será o primeiro a estar recebendo, amém? Que Deus o abençoe, meus amores, meus amores, abençoa, derrama bênçãos sem medida na vida de vocês, da sua família, amém? Beijo, 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 abraço, felicidade, hoje e sempre, meus amores, desejando a vocês tudo de mais lindo, maravilhoso, queridos, por hoje é só. Beijo no coração e até o próximo vídeo, amém? Beijo, 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 meus lindos.